Problemas relacionados à próstata, hiperplasia prostática benigna, é o nome mais comumente chamado para quem tem o enlargement of the prostate gland, que na verdade é o aumento, o crescimento da glândula chamada próstata, isso é a hiperplasia prostática benigna, é claro que isso daí, dependendo das situações, pode evoluir para um câncer de próstata, mas a hiperplasia prostática benigna ela é muito comum, principalmente nas pessoas aí depois dos 50 anos, falando com você meu amigo. Então eu quero passar para você aqui hoje algumas maneiras simples e naturais de você, digamos que melhorar essas condições da próstata. Lembrando que o exame mais utilizado para ver isso é o exame de TOC, que muitos homens têm pavor dessa coisa, e também o PSA, que faz lá o exame de sangue e vê como é que está a questão do PSA. Só que o PSA, ele é um exame não muito, digamos que favorável, porque existem outros fatores que podem fazer com que esse nível de PSA ele possa aumentar, então não é uma coisa muito confiável. Mas vamos lá, eu quero passar para você algumas ervas medicinais, algumas plantas medicinais, que são muito usadas no que diz respeito ao crescimento da próstata, né? Você fica com a próstata inchada, é mais ou menos isso daí. Então, uma das ervas mais usadas para isso é uma erva chamada só palmeto. Essa erva, ela trabalha em uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que também é, digamos que, responsável para o aumento do tamanho da próstata. Uma segunda erva que também é muito utilizada é chamada de Pigeon africanum, é o nome científico dessa planta, Pigeon africanum. Uma outra planta muito utilizada para esses fios que talvez você conheça é a urtiga, na verdade o nome é urtica dioica, é conhecida também como urtigão. Essa planta, ela é uma planta muito interessante porque, além desse benefício relacionado à próstata, ela é muito importante porque é um anti-inflamatório muito potente, é um anti-inflamatório muito poderoso. O licopeno é uma substância, é um composto fitoterápico que existe, por exemplo, no tomate. O licopeno, ele também ajuda você com essa questão relacionada à próstata. Agora, o interessante é que o licopeno do tomate, por exemplo, ele só é ativado e o seu corpo só sabe utilizar ele quando você cozinha o tomate. O tomate, se você comer ele cru na salada, por exemplo, você não vai aproveitar muito o licopeno que está lá no tomate, mas você pode, por exemplo, manipular todas essas ervas que eu estou falando, inclusive esse composto chamado licopeno. O próximo não é uma planta, é um mineral, mas ele é muito utilizado principalmente pela próstata, que é o zinco. O zinco, ele, digamos que é uma peça fundamental no que diz respeito à saúde da sua próstata. Então essas foram algumas ervas e mais esse mineral muito importante para a saúde da sua próstata, tá bom? Se você quiser obter mais conhecimentos, conhecimentos muito mais profundos do que eu acabei de passar para você, tanto relacionar a plantas medicinais como vitaminas, minerais, dieta, o emprego dos nossos alimentos do dia a dia, na nossa saúde, você pode fazer isso. Você pode fazer um curso de naturopatia e aprender a fundo sobre todos esses procedimentos complementares, alternativos, que vem sendo usado há milhares de anos por muitas pessoas. E agora está voltando à tona, porque a gente sabe que plantas medicinais e tratamentos alternativos naturais são muito melhores e muito menos perigosos do que os tratamentos com drogas convencionais que causam efeitos colaterais muito grandes. O curso de naturopatia da Escola Indústria da Saúde Brasil é um curso que cabe no teu bolso e é um curso também para você. Você não precisa ter cursado uma faculdade para você fazer esse curso. Esse é um curso a nível de extensão acadêmica oferecido por uma faculdade de nível superior. E talvez você pense, mas Pedro, eu só tenho o ensino médio, eu posso fazer esse curso? Sim, você pode e deve fazer esse curso. Esse não é um curso apenas para profissional da saúde e apenas para pessoas que já cursaram uma faculdade, uma universidade. E a Escola Indústria da Saúde Brasil está oferecendo esse curso com mais de 1.800 horas aula. Aprenda a cuidar da sua própria saúde, aprenda a valorizar a sua saúde e saber manusear a sua saúde usando plantas medicinais, usando a sua própria alimentação, usando a suplementação com vitaminas, com minerais, usando os óleos essenciais, usando argila e muitas outras técnicas terapêuticas complementares que vão fazer com que você tenha autonomia sobre a sua própria saúde e não precise ficar delegando, entregando a sua saúde em mão de pessoas que não conhecem a fundo os problemas relacionados a doenças, principalmente doenças crônicas. A matéria-prima necessária para a gente vencer todas as doenças está na natureza e o seu corpo conhece cada uma delas, principalmente as vitaminas, os minerais e os próprios alimentos. Você não precisa ficar se entupindo de drogas farmacológicas que foram inventadas pela mão humana para você se sentir bem e para você ter uma boa saúde. Você não precisa disso. A natureza provê para você todos os procedimentos, todas as moléculas, todos os compostos que você precisa para você ter uma boa saúde. E a alimentação é uma delas. A alimentação é primordial. Quando você aprende a utilizar os alimentos para que você tenha uma boa saúde, você está dando aí um pontapé cerca de 80% de melhoria na sua saúde. Se você ficou interessado em fazer esse curso, um curso de naturopatia, essa é a sua oportunidade, tá? A indústria da saúde Brasil, ela tem também o curso de fitoterapia, o curso de iridologia e também o curso de terapia ortomolecular. Eu estou falando sobre todos esses, mas principalmente a naturopatia. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD doutor naturopata João Dapper, da Escola Indústria da Saúde Brasil e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. Aturopatia. 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 Obrigado.